Iniciada em 1798 por negros escravos, a Marujada de Bragança é considerada uma das maiores manifestações religiosas da região. A Marujada completou 224 anos neste sábado e como parte da programação, a Irmandade fez visitação em alguns pontos do município de Bragança. A programação dos 224 anos da Marujada de São Benedito se estendeu até o mirante do copadroeiro do município de Bragança. Aqui, Marujos, Marujas e os esmoladores da festividade fizeram momentos de louvação. Atualmente, a Marujada de São Benedito é reconhecida como patrimônio do Estado do Pará. Mas a instituição pode se tornar patrimônio cultural do Brasil através de um estudo que está sendo levantado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM. Nós estamos comemorando duas coisas. O aniversário da Marujada de 224 anos e depois da nossa pandemia que nós tivemos, que ficamos dois anos em casa, só acomodado, rezando. E hoje, para a graça de Deus e de São Benedito, nós podemos estar aqui nos reunidos, todos, Marujo, Marujo, devoto a São Benedito, comemorando esses 224 anos de tradição, de fé, de cultura do povo bragantino. Maria Castelo Branco e Carlos Figueira guardam amor incondicional pela Marujada. É uma emoção muito grande quando nós vestimos essa roupa. Nós estávamos até comentando, gente, quando a gente veste com as indumentárias da Marujada, nós nos sentimos as donas de Bragança, porque é uma emoção inconfundível. E a gente está aqui, com um coração pulsante, nesse momento tão especial, comemorando esses 224 anos da Marujada. Após visitar o mirante, o grupo de Marujas e Marujos também visitou o Teatro Museu da Marujada. O local passa por reforma e está sendo climatizado. A programação terminou com Santa Missa na noite do mesmo dia.